Hum, dê uma olhada nesse lugar! Eles têm coisas lindas! Sim, Chance! Olha essa bolsa de greve! Ai meu Deus! Olha essa bolsa! É magnífica! Ah não, você não! Valendo! É minha! Ah é? Vida é isso! Eu vim primeiro, tá legal? Agora é minha! Até mais! Isso foi tão injusto! Vamos lá! Mas eu quero muito esse Lego! Espere! Deixe-me ver isso! Acho que posso usar isso! Vamos! Comece com uma base como esta! Em seguida adicione os blocos um por um! De muitas cores diferentes! Agora faça mais algumas formas aqui! É hora de juntá-las! Parece com uma bolsa! Agora veja essas peças! Use cola quente na borda! E colhe um pedaço de feltro! Assim é possível dobrar as duas peças! Bem assim! Viu só? Cubra a parte superior da bolsa! E não se esqueça da corrente! Ela se encaixa diretamente nos outros Legos! Prontinho! Onde será que ela comprou essa bolsa incrível? Eu nunca vi nada parecido! É a mulher que estava na loja! Será que ela trocaria comigo? Pode choramingar, amiguinha! Nada como um sábado à noite com as minhas histórias! Eu não acredito que ela guarda tudo isso! Eu me lembro disso! Que lindinho! Outro comercial? Vou passar para frente! Eu juro que deixei o controle remoto aqui! Como foi parar lá? Eu vou pegá-lo! Vovó! Você está bem? Eu sobrevivi a duas guerras, você sabe! Mas meu abajur não é tão forte! Meu bebê! O quê? Você amava esse abajur! Gostaria de poder ajudar! Mas talvez eu possa! Sim! Agora continue construindo! Siga adicionando peças à borda para dar altura! Não se preocupe! Logo estará pronto! Certifique-se de que as peças estejam firmes! Eu não posso acreditar que isso aconteceu! O que é isso que você tem aí? É para o meu abajur? Com a lâmpada, claro! Preparada? Que haja luz! Eu não sei como agradecer! Eu vou cuidar disso para você! Fora da vista, longe do coração! Esse café tem um aroma! O que é isso? O que elas estão fazendo aqui? Eu te peguei! Só mais algumas coisinhas para limpar! O quê? A Betty se acha tão engraçada! Veremos, não é? Oi, querida! Como foi seu dia? Espere! As chaves da mamãe! Betty! Minhas chaves não são brinquedos! Mas você me deu uma ideia interessante! Tive a melhor ideia de todas! Pegue uma base de Lego! E use esses homenzinhos de Lego na parte de cima! E prontinho! Viu só? É isso! Agora vou pinturá-lo na parede! Chaves perdidas? Nunca mais! Obrigada por segurá-las, garotos! O que está acontecendo aqui? O que eles estão fazendo aí? Não é justo! Ela nem me pediu emprestado! Funcionou como por encanto! Tudo bem! Hora de me arrumar! Não posso começar o dia sem um pouco de brilho! Perfeito! E por último, mas certamente não menos importante... As joias! O quê? Esse é o meu brinco favorito! Será que posso recuperá-lo? Você sabe algo sobre isso? Meu brinco! Isso não é brinquedo, sabia? Hã? Muito bem! Me entregue! Vamos! Me devolva! Que teimosa! Vou pegar suas coisas então! Hã? Isso não é justo! Veja só essas cores! Acho que posso usar isso! Legos podem ser ótimas joias! Ainda não está pronto! Lindos, né? Feitos por mim é sempre melhor! Além disso, são super originais! Gostou? Eu quero brincos assim! Não! Quem poderia ser? Vem contra hoje à noite? Eu não posso ir assim! Preciso de maquiagem! Já! Ai! O que foi isso? Quem deixou isso por aí? Nada dói tanto quanto isso! Enfim... Tô perdendo tempo! Mas onde está minha base? Esse pincel certamente não vai dar! Minha esponja de beleza não está muito melhor! Espere! Já sei o que fazer! Pegue uma base de Lego e crie uma borda como essa! Legal! Agora faça isso com mais algumas peças! Em seguida, coloque um pedaço grande por cima! Não se preocupe! Estamos quase terminando! Você vê todas essas divisões? Essa peça é uma gaveta! Acabaram seus pincéis sujos neste banheiro! Você não adora organização? Eu sei que eu adoro! Meu encontro! Tenho que acelerar! Por favor, não caiam! Sério? Caixa de Lego mentida! Não deixe nada arruinar sua noite de cinema! Os lanches estão prontos! Bem, agora... Onde eu parei? E estamos de volta, baby! Uhul! Caimbrou nas mãos! Espere! A lata! Ah, qual é? Talvez eu só precise de duas, então! Isso vai funcionar? Ficou terrível! Acho que posso usar esta caixa! Tenho que pensar fora da caixa! Ou melhor, com ela! Tire a capa do seu telefone e corte uma peça de Lego para combinar! Em seguida, cole-a bem em cima! Agora, use esta pequena peça redonda e coloque-a bem no meio! Parece um encaixe, viu? Tão lindo! Tão lindo! Pronto! Noite de cinema, começando agora! Ah, assim ficou bem melhor! Comedias e petiscos andam de mãos dadas! Ficar linda dá muito trabalho! Oi, pequena! Espere! O que está acontecendo? Olha só minhas unhas, papai! O quê? Não! Isso não pode estar acontecendo! O que você fez, Luna? Uau! Eu estou voando! Deixa eu te ver! Tenho que dar um jeito nisso! E eu tenho a coisa certa que irá resolver! Então eu coloco meu dedo aqui? Uau! Estou muito chique! Que demais! Valeu, papai! Amei! Agora precisamos dar um jeito nesse batom! Vai! Ok, é hora de estourar algumas espinhas! Essa é das grandes! Só um pouco! O que é aquilo? Bem-vindos ao programa! Temos um show pra vocês! Vamos conhecer a espremedora profissional de hoje! Quem é você? Ah, acho que ela é tímida com as câmeras! Não aperte aí! Já volto! É hora de conhecer nosso convidado especial! Ele é a resposta pra todos os seus problemas! Ah, ok! É hora de começar a estourar! O que você está falando? Espera, já entendi! Vai ser divertido! Essa parece ser bem recheada! Uh, que sensação boa! Eu poderia fazer isso o dia todo! É nojento! Mas quero continuar! Uh, devagar! Ainda não terminei! Compre o seu hoje mesmo! Dessa vez, eu sei! Luna, linha jogada e... Erra! Ah, quase! Eu não vou desistir! Aqui vai! E... É largo! Uau, foi muito ruim! Ei, Luna! Ai! Ai! Dá pra parar com isso? É sério! Ah, não tinha te visto, pai! O que você está fazendo? Estou treinando minhas habilidades de basquete! Olha! Ai! O bem no nariz! Você precisa se esforçar! Quem sabe? Talvez um dia eu possa me tornar profissional! Talvez eu possa ajudar! Colocarei uma cesta de basquete na parede! E o cesto de lixo embaixo! Vamos testar! Você vai precisar disso! Lembre-se de que o segredo está no pulso! Olha! Simples assim! Ok! A sua vez! Concentre-se! Uau! Consegui! Você viu? Duas em sequência! É isso aí, querida! É melhor eu ir! Mas que... Está de brincadeira comigo! Ups! Preciso praticar mais! Uou! Isso é incrível! Pou! 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 Filhante! O papai está lendo! Isso é demais! Grande, pequeno, grande! Uh! Tive uma ideia! Entra aí! É! Estou entediado agora! Cadê meu pirulito? Hum! Isso vai ser muito bom! Hã? Espera um pouco! Eu adoro pirulitos! Brian! Não! Não faça isso! Solta o pirulito! Para! Eu estou falando sério! Qual é o problema? Por que? Por que você está me olhando assim? Entregue! Agora! Uh-oh! Ah! O que aconteceu? Ah! Meu pirulito já era! Você não pode comer isso! Mas eu quero! É meu! Dá uma olhada! Está todo cabeludo! Eca! Que nojo! Precisamos aspirar o tapete com mais frequência! Que nojo! Já sei o que fazer! Você precisa deste carinha! Ele veio do futuro para salvar os pirulitos! Olha! É bacana e seguro! Ele está fazendo um ótimo trabalho! Aqui está! É para mim! Ele é engraçado! O sabor de morango! É ótimo, papai! E eu estou me sentindo incrível! Toda pessoa é vencedora! Uh! Que estiloso, papai! Eu quero mais! Isso é uma delícia! Preciso atender essa chamada! Alô? Sim! Me dá só um segundo! Ah, não! Uau! Que demais! Dá uma olhada no meu chapéu, pai! Uhul! Vamos arrasar! Bash! Bash! Hehe! Nem está doendo! Vou retornar a ligação! Espere aí! Com licencinha! Eu vou pegar isso! Pare! Godão! Tudo bem! Não chora! Olha o que eu tenho! Vou colocar sobre a mesa! E vou precisar disso! Ah! Essa era a minha coroa! Primeiro desenharei ao redor da tigela! Eu sempre quis ser um artista! Ok! Assim tá bom! Depois precisarei da colher! E farei o mesmo com ela! Sem pressa! Não quero fazer nenhum erro! Por fim, desenho o garfo e a xícara! Agora preciso identificar tudo! Vou deixar bem legível e destacado! Aqui onde vai o prato! O que vem depois? Ah, a xícara! Está tomando forma! Agora é a vez da colher! Queria ter pensado nisso antes! Teria facilitado muito as coisas! Ok! Acho que deu! O que você tá fazendo agora? É como um quebra-cabeça! Combine todos os itens! Uau! Olha só! E acho que a colher vai aqui! Ah! Eu tava procurando por isso! Me saí bem? Nossa! Obrigado, papai! Espere! Mais uma coisa! Você precisará disso! O que? Ah! Finge que você não viu isso! É que eu realmente gosto desse garfo! Ah! Vou deixá-lo aqui! O que eu vou fazer? Ah! Todo dia uma aventura com você! Quem não gosta de educação e gentileza? Mas quando as pessoas são más, precisam aprender uma lição! Ou talvez devam ser isoladas por um tempo até se tornarem melhores! Eca! Essa comida é inaceitável! A qualidade não está à minha altura! Ah! Tire isso de perto! Você pode acreditar neste lugar! Honestamente! Desculpe por isso, mas aqui está, senhoras! Ah! Bem! Tudo bem se abrirmos! Oh! Oh! Minha nossa! Oh! Que diacho! O que foi isso? O que aconteceu conosco? Espere! Que botão é esse? E aquela parede de metal? Estamos presas! Como vamos sair daqui? Sabe o quê? Eu vou apertar o botão! Aqui vou eu! Hã? O que é isso? Uma camiseta? Ah! Não! Isso não ajuda em nada! Vou tentar de novo! Vamos, botão! Faça alguma coisa! Ah! Você é completamente inútil! Não preciso de mais camisetas! Preciso sair daqui! Ah! O que foi agora? Ah! Por que estão chovendo camisetas? Ah! E o que eu deveria fazer? Espere um segundo! Ah! Tive uma ótima ideia! Ufa! Isso tem que ser tipo um desafio de 100 camadas de camisetas! Tudo bem! Estou pronta para nos tirar daqui! Vou fazer um pequeno e rápido alongamento! Isso! Mantenha os músculos flexíveis! Uh! Estou com dificuldades de alcançar os dedos dos pés! Não posso esquecer as pernas! Não quero nenhuma lesão! Uau! E agora você está fazendo polichinelos? Onde você conseguiu esses pesos? Uh! Meus bíceps já estão maiores? Certo! Quase chegando lá! Tudo bem! Agora um pouco de ação no quadril! E... Aqui vou eu! Ah! Vamos tentar de novo! Ah! Sim! Acho que isso não vai funcionar! Vamos! Deixa eu sair daqui! Hum! Isso é delicioso! Uh! Parece que doeu! Vamos! Por que isso não está funcionando? Ah! Acho que preciso tentar mais um pouco! Tente! Tente de novo! Ah! Isso está começando a se repetir! Tão chato! Muito bem! Mas eu não desisti de tentar! Ah! Ok! Está na hora! Três! Dois! Um! Já! Hã? O que você está fazendo? Por que está correndo em círculos? Ah! 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 Estou me sentindo um pouco... Tonta! Por que a sala ainda está girando? Ainda estou correndo em círculos! Você está bem? Você caiu! Aqui! Deixa eu te ajudar! Ah! Obrigada! Alguém nos ajude! Estamos presas! Oh! Ei! Talvez devêssemos tentar o botão de novo! Ah! Eu não vou apertar isso de novo! As camisetas pinicavam! Então vamos pressionar juntas! Hã? O que é isso? São escovas? Hã? Uma escova de cabelo e uma de dentes! Tudo bem! Bem, vamos tentar! É hora de começar a escovar nosso caminho para sair daqui! Urgh! Urgh! Isso não tem nenhum efeito! Ah! Bem, talvez a escova de cabelo funcione nas caixas! Ah! Vamos! Deixa a gente sair daqui agora! E se nunca conseguirmos encontrar a saída? Hã? Por que tem cabelo aqui? Será que eu deveria puxar isso? Puxe! Algo tem que funcionar! Certo! Aqui vou eu! Vou ser uma puxadora de cabelos! É um cabelo muito bonito, na verdade! Vou dar uma escovada! Uau! Tão brilhante e liso! Isso é ótimo! Oh meu Deus! Sumiu! Pra onde foi? O que tem nessas caixas? Oh! O cabelo sumiu! E ainda estamos presas aqui! Espere! São dentes? Ou estou imaginando coisas? Oh! Bem... É melhor continuar escovando! Ah! Só mais algumas escovadas! Eu preciso descansar um pouco! Estou tão cansada! Deixe a gente sair! Por favor! Alguém aí! Oh meu Deus! Você ficou velha! Nós duas envelhecemos! Oh! Pedra, papel, tesoura! Eu ganhei! É hora de apertar este botão! Oh! Oh meu Deus! Sim! Um machado! Agora estamos conversando! Sem brincadeira, hein? Certamente é melhor que camisetas ou escovas! Se alguma coisa vai nos tirar daqui, vai ser este machado! Tenho certeza disso! Preciso do meu equipamento de segurança! Uau! Legal! Faça isso! Devo começar com a parede de Lego? Você precisa se afastar um pouco! Excelente! Agora é hora de cortar! Oh! Sim! Já estou progredindo! Isso mesmo! Vou cortar você todo! Sim! Destrua! Corte tudo! Chop, chop, chop! Ha 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 ha! Você vai nos deixar sair daqui! Você é uma fera! Estou tão impressionada! Ufa! É um trabalho árduo! Estou tão suada! Acho que preciso fazer uma pausa! Você foi tão incrível! Ei! Isso é uma parede de Puppet? Você está vendo mesmo que eu? Impossível! Você acredita nisso? Acho que tem uma parede gigante aqui atrás! Acho que você está completamente certa! Olha só! Ha ha! Uau! Eu amo Puppet! Vamos começar a apertar! Ai, minha nossa! Isso é tão divertido! Eu sei! E pelo menos não estamos mais entediadas! Uau! O que está acontecendo? Ah! É o botão! Está nos dando algo! Ah! Parece uma mensagem! Bem, abra e leia! É algum tipo de código! Ah! Não entendo! Talvez seja um código para atravessar a parede? Ah! Acho que precisamos pressionar os Puppets correspondentes! Uau! Este código é o mais divertido porque podemos pressionar mais Puppets! Hum! Bem, são todos eles! Talvez estivéssemos erradas sobre ser um código! Ei! Espere! Você já tinha visto isso antes? É uma carinha sorridente! Vamos pressionar esse! Ah! Que diacho! Ah! Não aguento mais! Uh! Você está coberta de caldo de chocolate! Pelo menos é gostoso! Ah! Mas eu ainda odeio este lugar e seu chocolate idiota! Ah! É isso! Estou muito zangada agora! Vamos ver a parede Puppet enfrentar o Sr. Machado! Ah! Eu vou passar por aqui! Aconteça o que acontecer! Uau! Você está me assustando! Não me importo! Eu não quero mais ficar aqui! Ah! Olhe! A luz do dia! Acho que consegui! Ah! Meu Deus! É tão bonito! Ah! Saia do caminho! Eu também quero ver! Ah! Uma saída! Uma saída! Sim! 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 Deixa eu terminar de derrubar essa parede! Tenho treinado os meus chutes! Uh! Está mesmo desmoronando! Deve ter pelo menos cem camadas! Ah! Ah! Destruí totalmente essa parede! Tudo bem! Me dê um impulso e eu irei em frente! Liberdade! Aqui vou eu! Ei! Me empurre! Estou tentando! Seu traseiro é muito grande! Oh! Não! Não é! Ah! Opa! Oh! Meu Deus! Ah! Você está por sua conta! Eu preciso respirar ar fresco! Não tem por onde o cheiro sair! Esta é uma sala selada! Uou! Uou! Ei! Você está bem? Está fora daqui? Ah! Acho que vou descobrir! Ui! Estamos de volta ao restaurante! Feche essa caixa! Senhoras, aqui está a sua conta! Oh! Acho que fomos um pouco malvadas antes! Bem, acho que aprendemos nossa lição! Uau! Olha que sala de jogos incrível! E essa caixinha de brinquedos! Oh! Eu adoro estourar plástico bolha! Essa sala de jogos é tão monótona! Oh! O que tem nessa caixa? Puppets? Que chatice! Acho que não tem nada de divertido para fazer aqui! Quer brincar com meu plástico bolha? Não, obrigada! Tem que ter algo nessa caixa! Esses carros de brinquedos são ótimos! Vrum! Você está de brincadeira? São idiotas! Estes brinquedos são impressionantes! Sim! Eles se transformaram em unicórnios! Uau! Isso é incrível! Talvez os meus também possam se transformar! Aqui estão eles! Oh, não! Não funcionou! O que eu posso fazer? Isso me fez sentir mal por ela! Ei, olha! Você pode ter este carro como parte do meu unicórnio! Pra mim? Mesmo? Muito obrigada! Vou transformá-lo novamente em um carro! Uau! É um carro com uma aparência tão legal também! Ei! Quer fazer eles colidirem? Sim! Esse é um brinquedo tão legal! Hum! Que bola é essa? Uh! É divertida! Dá uma olhada nessa! É toda mole! Uau! Isso é realmente legal! Você tem muitas coisas legais! Eu sei! Eu adoro apertar! Imagina o que acontece se eu puxar uma das bolhas! Uau! Isso! Estica até aqui! Oh, não! Rasgou! Droga! Estragou completamente! Olha o que aconteceu com a minha bola de apertar! Oh, não! Terrível! Terrível! Espere um segundo! Acho que tem uma solução! Vou pegar um balão e cortar a ponta! E mais outros buracos também! Ok! Vou precisar de outro balão! De uma cor diferente também! Vou encher este balão com água! Ah! Vou adicionar um pouco de glitter e outros brilhos também! Vou misturar e amarrar! Certifique-se de que está bem fechado! Sim! Funcionou! E é lindo! Ei! Aqui está! Eu fiz pra você! Sem chance! Esse é tão legal quanto o outro! E também é brilhante! Muito obrigada! Amei isso! Hum... O que mais tem aqui? Hum... Parece que pode ser interessante! Uou! Parece um show de luzes! Olha! Olha aqui! Está começando a voar! É quase mágico! Então incrível! Eu vou lançar! Sim! Está voando! Ei! Tira as mãos! Esse é o meu spinner voador! Certo! Tudo bem! Ah! Eu tenho papel de dobradura! Sim! Acho que posso fazer algo com isso! É hora de dobrar papel! Agora vou dobrar este canto para o centro e o outro também! Legal! Essa dobra é um pouco mais difícil! Tenho que ter certeza de que está corretamente alinhada! Certo! Agora vou abrir novamente e dobrar a ponta pra cima! Está ficando um pouco mais complicado! Agora preciso fazer outra dobra longitudinal! Está começando a ficar bom agora! Sim! Pronto! Fiz um avião de papel incrível! Vamos fazer um teste de voo! Uou! Legal! Está voando tão bem! Vem! Olha! Confira! Aí vem! Tato! Está subindo realmente, né? Ei! Spinner! Espera! Quem precisa de um spinner quando você tem um avião de papel legal? Esses são tão molinhos! Eu preciso de uma bebida! Que refrescante! Mas agora tudo se foi! Bem, não preciso mais dessa garrafa! Uau! Ela está bem amassada! Ei! Isso me deu uma ótima ideia! Vou tirar a tampa da garrafa! E colocar um pouco de sabonete líquido na água dentro! Isso deve ser o suficiente! Agora um pouco de corante alimentar! Eu só vou pôr um pouco na garrafa! Uau! É tão legal misturar isso com a água! Ficou bom! Agora é agitar pra misturar! Ok! Agora preciso me livrar da espuma! Vou espremer lá pra fora! Tampo! E agora posso amassar a garrafa! Sim! Meu plano funcionou! Ei! Olha o que eu tenho aqui! Hã? O que você está falando? Fiz garrafas coloridas e macias! Uhul! Ok! Que tal trocar por essa melancia com você? Hum! Bem! Acho que sim! Afinal tenho duas! Sim! Tão mole amassada! Agora eu tenho uma garrafa e uma melancia molinhas! Quase pronto! Sim! Fiz uma raposa de origami! Eu amo raposas! E também adoro fazer dobraduras! Não consigo fazer isso! Estou tão frustrada! É tão difícil! Sem chance! Veja todos os que ela fez! Que lindos! E o meu é apenas lixo! Eu nem quero mais ver o meu! Estou farta de dobrar papel! Vou empilhar os meus pop-its! E aqui está o último! Sim! Consegui! Uau! Você tem tantos pop-its! Poxa! Apertar os pop-its parece ser muito divertido! Hum! Será que posso fazer algo parecido com papel também? Eu tenho uma tesoura! Então vou tentar! Um pedaço de papel se transforma em quatro! É hora de começar a dobrar! Vou começar por aqui! Canto a canto! E agora faço o mesmo na outra direção! Quero ter certeza de que as dobras estão exatas! Ok! Agora posso abrir de novo! Essa próxima dobra é um pouco complicada! Mas o papel deve abrir facilmente por causa dos vincos! Mais algumas dobras de canto a canto... Elas não são tão difíceis! Isso é bom! Agora essa ponta precisa ir até o centro! Ambas as extremidades e os dois lados também! Então tenho que abrir e fechar do outro lado! A ponta volta para o meio novamente! Agora use um palito para abrir esses cantos! Primeiro um! E agora o segundo! Legal! Está funcionando! Agora vou dobrar este lado para dentro! E faço o lado desse outro bolso também! Excelente! E vou dobrar essa parte de cima também! Estou quase terminando! É hora de abrir! É tipo uma caixinha! E agora vou fazer muitas outras! Tcharam! Quase um arco-íris de cores! Ufa! Olha o que eu fiz de papel! Viu? São pequenas caixas moles! Um pop-it de papel! Você está brincando comigo? Eu odeio dobrar papel! Uh! Isso estica e se enrola! Vou fazer algumas listras na cauda do meu gatinho! Isso me deu uma ideia! Cuidado! Aí vem um pequeno verme! Parem! Estou tentando desenhar! Isso vai ser uma grande brincadeira! O quê? Dê uma olhada! Parece selvagem! E parece um telescópio também! Tanto faz! Agora, se você não se importa, estou voltando para a minha arte! Pronto! O que acha disso? Nada impressionante! Eu também posso fazer isso! Veja! Vou curvá-los e fazer formas! E então conectar as extremidades também! Pronto! Uh! Esse triângulo ficou ótimo! Tcharam! Tcharam! Certo! Vamos tentar algo mais parecido com isso! Um sinal de infinito! Perfeito! Aqui! Que tal este? Você está brincando? Esse é ainda mais fácil! Basta conectá-los e abrir assim! E depois é só torcer! Uh! Faz ondas! Mas veja, eu fiz! Sim! Tudo bem, então! Bom trabalho! É hora de um mais difícil! Que tal uma espiral? Ok! Acho que isso também é fácil! Vou começar esticando isso mais um pouco! Aí vamos nós! Ok! Hora de reuni-los! Vou torcê-los juntos como no desenho! Posso ver? Por favor! Certo! Claro! Aqui está! Sim! Agora fecha os olhos! Fechar meus olhos? Bem! Acho que posso! Hihi! Isso vai ser ótimo! Ei! Finalmente eu posso desenhar em paz! Uau! O que explodiu aqui? Parece um trabalho para uma super mãe! Vou para este lugar em ordem rapidinho! Fraldas sujas, hein? Até mais! Ninguém mexe com uma mãe esperta! Oh! Você costumava amar essas coisas! Hora de deixar outra criança curtir esses brinquedos! Hum! Um pouco doce demais para o meu gosto! Uh! Meu lápis! O que houve com você? Já vou refazer a ponta! Olha só que coisa legal! Parece uma mola ou algo assim! Mamãe! Veja! É bem legal! Espera! Tenho muitos lápis! Vai ser incrível! Olha! Todas as cores do arco-íris estão aqui! E vou precisar de mais lápis! Mamãe! Acabaram os lápis, querida? Espera um minuto! A solução está bem na nossa frente! Vou colocar essas luzes na caixa! Bonita, hein? Agora um filme plástico por cima! Em seguida, é preciso firmar bem as bordas! Viu como eu fiz? Agora a verdadeira magia! Despeje um pouco de açúcar em toda a superfície! Continue até ficar assim! Agora apague as luzes da sala! Use seus dedos para fazer desenhos legais! Querida, vem cá! Hã? Uou! Muito legal! Você pode desenhar o que quiser! Eu vou desenhar meu animal favorito, então! Imaginei que você ia gostar! Está animada? Você está esperando por isso há semanas! Espero ver alguns tubarões! Vamos! Trouxe os óculos de mergulho, né? Fechado? Como não fiquei sabendo disso? Voltaremos outro dia, querida! Vamos ver se essas coisas realmente não são justas! Mas é a vida, certo? O que podemos fazer? Deixe-me ver isso! Se eu colocar essas coisas aqui... Elas podem formar algo interessante! Uau! É o nosso próprio polvo! Eu super amei! Está nadando debaixo da água, viu? A imaginação é uma coisa poderosa! A imaginação é uma coisa poderosa! E as mamães também! Uau! Que divertido! Não consigo parar de estourar essas coisas! Oh, que fofa! Olha essas mãozinhas! Tão rápidas! Quem quer comer espaguete? Toda essa brincadeira deve ter te deixado com fome! Bom apetite! Muito ocupada, hein? Talvez você precise de algo mais interessante! Parece mais apetitoso? Não, obrigada! Tão exigente! A solução estava aqui o tempo todo! Já sei! Primeiro precisamos de água quente! Acrescentamos um pouco de cor! Agora vem a massa! Deslizem pra dentro, massinhas! Assim que a massa ficar macia, retire-a com o pegador! Olha essas cores super divertidas! O almoço está pronto! Talvez assim você goste mais? Parece um macarrão puppet! De repente tô faminta! Você é a melhor mãe de todas! Adoro quando você diz isso! Tudo pronto! Escova meu cabelo! Então, o que tem pra almoço? Um hambúrguer? Eca! Essas massas já eram, mãe! Caixa de plástico problemática! Um minuto! Esses elásticos podem fazer mais do que prender o cabelo! Chega de massas passadas! Veja como se faz! Primeiro eu preciso fatiar! Viu? Tudo aqui! Mas ainda não terminei! Vou colocar o elástico ao redor! Sim, minha própria obra de arte! Betty, querida! Novas fatias de maçã pra você! Agora vamos fazer um piquenique! Escolhemos um ótimo lugar! Quero comer maçã, mãe! Espero que goste! Está super fresca! Agora o momento da verdade! Frescas o suficiente pra você? Uau! Você acabou de cortar? Hã? Hum! Ninguém corta maçãs como você, mamãe! Concordo totalmente! Adoro fazer biscoitos! É um bom momento de reflexão! Ah! Será que... Oh! Reconheço essas mãozinhas! Ela acha que é tão esperta, hein? Já chega de doces! Hum! Poxa! É para o bem dela! O que está acontecendo aqui? Por que você me odeia? Você sabe o que significa esse alarme! Hora da vitamina! Muito melhor do que doces açucarados! Estenda sua mão, querida! Fica com elas! Sei, sei! Quer esse pirulito? Mas tem que tomar isso primeiro! Eu tinha certeza de que funcionaria! Mas tenho uma ideia ainda melhor! Deve funcionar! Balas de goma são bastante maleáveis! E você pode colocar qualquer coisa nelas! Eu só preciso de um corte ou dois! Perfeito! Você pode comer mais uma bala! Coma tudinho! Um pouco mais crocante do que o normal! Funcionou! Você é uma mãe brilhante ou não? Ei! Quer um lanchinho? Bom, ainda não! Melhor ficar de olho! Ainda sabe onde está? Adivinhe! Uma ajudinha aqui, por favor! Tão macio! Tão fofinho! Oh não! Cuidado, amiguinho! Ups! Muahahaha! Isso é super divertido! Você tá bem? Hã? O que foi isso? Yuhu! Acorda! O que está acontecendo? Onde? Onde estou? Experimente isso! É maravilhoso! Que desenho fofinho! Adoro esse glitter! Ele é tão brilhante! Uiih! Mais uma vez! Que bagunça! Adoro isso! Mas que... Uau! Quanto glitter! Isso me deu uma ideia! Olá! Tem alguém aí? Hum... Acho que tá vazio! Oh! Fala sério! Preciso daquele rolinho de pavo higiênico! Mas esse fedor! Uuuh! Peguei! Que horror! O que será que o Kevin anda comendo? Ah, já com naturalidade! Você é apenas uma planta! Não tem nada pra ver aqui! Isso! Acho que tenho tudo de que preciso! Uh! O que você tá fazendo? Você vai ver! Enrole o papel cartão no rolinho de papel higiênico! Depois, desenhe sobre o papel, assim! Em seguida, coloque um balão dentro do tubo! Puxe a ponta do balão para baixo, fazendo ele ficar bem preso no tubo! Use uma caneta para desenhar um rostinho no balão! Abuse da sua criatividade! Coloque duas fitinhas de papel nas bordas do tubo para criar as patinhas! Agora você tem seu próprio bichinho de apertar! Veja! Uou! Vamos brincar juntas! Oh, não! O papel acabou! Bem... Isso vai doer! Atenção! Meus poderes mágicos farão a bola se mexer! Uou! Como você faz isso? Pegue! Eu quero fazer mágica também! Não tá se mexendo! Acho que tá quebrada! Eu vou te contar um segredinho! Use isso! Lá vai! Tá se mexendo! Eu tô conseguindo! Oh, não! Cuidado! Não! Uou! Uou! Essa foi por pouco! Agora eu não posso mais brincar com isso! Sumiu! Tudo bem! Não fique chateada! Vou dar um jeito! Corte e dobre um pedaço de papel assim! Depois, monte um cubo! Use uma fita para prender as pontas! Faça um segundo cubo e os prenda um no outro! Dobre os cubos um em cima do outro e coloque um pedaço de fita no outro lado, criando uma dobradiça! Repita o processo mais três vezes, usando papel de cores diferentes! Arrume de modo que formem um retângulo comprido e comece a prendê-los uns nos outros! Dobre o cubo e coloque fita no outro lado! Continue o processo em todos os lados! Assim que tiver terminado, personalize os cubos com adesivos de emoji! Pode escolher seus preferidos! Você terá uma combinação diferente de emojis toda vez que abrir ou dobrar os cubos! Veja só isso! Hum, eu sei não! O que é isso? Hum, é divertido mesmo! Isso é ótimo! Você quem fez? Ei! Opa! Oh! Oh! Que magia é essa? Shhh! Veja o que eu tenho! Quer brincar? Adoro esses bichinhos! Eu gosto do azul! Hum, vou escolher você! Já pra dentro! Agora eu vou fechar a tampa! Essa é a parte divertida! Aperta a luz! Ah, isso é tão bom! Ele precisa entrar na nuvem! Vou espremer tudo! E agora é só esperar! Vou retocar minha maquiagem! Acho que já dá! Que empolgante! Ai, que gracinha! Que fofinho! Ficou tão lindinha! Posso passar o dia todo fazendo isso! Nham, nham! Tira uma foto pra mim! Sorria! Ansou! Temeu! Ops, abacaxi! De onde ele veio? Hum, acho que tive uma ideia! Pegue um pedaço de papelão e corte-o assim! Em seguida, passe uma chapinha de cabelo em um pedacinho de EVA! Coloque o EVA sobre um molde de círculo e empurre uma bolinha pra dentro dele! Faça um entalhe no EVA! Ficou perfeito! Repita o processo até encher os furos do papelão! Agora, aplique cola comestível no papelão! Contorne toda a borda do EVA! Coloque o EVA em cima e aperte até a cola secar! Vire o papelão e cole o outro pedaço de EVA nele! Empurre cuidadosamente as bolhas de EVA pelos furos! Depois, use uma pequena fita de EVA para criar uma borda! Cole ao redor do papelão! Coloque mais fitas pequenas de EVA sobre o papelão, em posição horizontal! Corte um EVA verde para parecer folhas de um abacaxi! E pronto! Temos um pop-it tropical! Funciona mesmo! E receita bom! Toma! Experimente! Parada aí, mocinha! Hum! Este não é o suspeito! Mas este é! Pegamos o cara! Quero dizer, o abacaxi! Alô? Hum! Esse pirulito é tão gostoso! Ei! É você! O que está acontecendo? Uh! Comida dourada! Eu preciso provar! Sai daqui, pirulito! Discretamente! Não sei o que é isso! Mas quero! Lá vai! Isso é... Nojento! Eca! Você precisa ver isso! Bem legal, né? Elas são tão macias! Experimenta! Experimenta! Caramba! Obrigada! Você tem uma coisinha nos seus dentes! Enfim, é só apertar! Você tem razão! É fofinha! Gostei! Não sobrou nenhuma! Tive uma ideia! Vem cá! Certo! Entendi! Uhul! Garçom! Isso é exatamente o que precisamos! Primeiro, pegue uma tigela com um pedaço de chocolate branco e os derreta! Enche o balão e despeje chocolate em cima dele! Isso pode fazer um pouco de bagunça! Cubra o balão por inteiro! Assim que tiver terminado, deixe o chocolate secar! Pegue este! Uau! Uhul! Ouça o chocolate quebrando! Isso é tão bom! Eu disse! E é super fácil de fazer! Adorei! Foi divertido! Ótima ideia! Meu trabalho nunca acaba! Eu não sou pago pra isso! Hum... Isso é relaxante! Isso é chocolate? Hum! Eu tô entediada! Não quero mais isso! Vou pegar! Ah! Já sei! Não! Este aqui! Oh! E tão pequenino! Essa foi uma boa escolha! Vou dar corda nele! Uau! Ele não para de mudar! É um dinossauro e um carro! Uau! Que incrível! Não! É meu! Oh! Eu só queria pegar um pouquinho! Mas acho que tem uma ideia! Corte um círculo em uma folha plástica! Faça um furo no meio! E depois o coloque em cima de uma folha de papel! Desenhamos um unicórnio e fizemos sessões no papel! Contorne o unicórnio! Retire o papel e pinte o unicórnio! Tire o miolo de um spinner e o encaixe no furo central do plástico! Gire o círculo e o unicórnio vai se mexer! Gostou da minha invenção? Parece que ele está correndo! É sim! Veja! Você... Você tem um unicórnio? Que... Pino de sangue! Ups! Mas agora posso pegar o carrinho! Qual deles vou escolher? Hum... Não sei com o que brincar! Hum... Isso parece bom! Vou definitivamente me divertir com isso! Vou esprimir o gel pra dentro do canudinho! E agora vou soprar! Está funcionando! Estou fazendo um balão! Eu vou torcer o canudo! Parece um balão mesmo! Vou experimentar o azul agora! Será que vai estourar? Ai, que sensação boa! Uh, o que é isso? Como eu queria ter balões! Eu só tenho este doce! Eu estou com inveja! Espera aí! Já sei como fazer meus próprios balões! Ai, que pesado! Por que você trouxe um micro-ondas? Vou fazer balões! Preciso aquecer essas balas primeiro! Agora vou ligar! Acho que está bom! Não posso me esquecer do canudinho! Vou mergulhar o canudo na bala derretida! E depois, soprar! E a melhor parte é que posso comer os balões! Delícia! Uou, genial! Vou experimentar isso! O gosto é horrível! Uhul! É hora do lanche! Cadê a comida? Essa foi uma má ideia! Mãe! Querido, onde você está? Aqui embaixo! Eu caí! Eu estava com fome! Mas esbarrei no balcão! Oh, meu Deus! Espere! Já sei! Primeiro, abro esse chumaço de algodão! Depois, coloco um pouco de corante alimentício! Agora, parece um arco-íris! Muito bonito! Depois, preparo uma tigela com leite! E coloco o arco-íris! Dê uma olhada! Não é lindo? Mexa pra ver as cores lançarem! Elas estão se divertindo lá dentro! Veja! Abra seus olhos! Legal! Quero fazer essa dança! Sou bom nisso, não? Está se divertindo, querida? Sim, papai! A seguir, o azul! Oh, não! Bem, vamos para o próximo! Está muito bonito! Sério? De novo? Isso não está certo! O que foi? Oh, deixe pra lá! Conto com vocês! Vamos lá! Não! O que está acontecendo? Meus lápis de cor não suportam a minha arte! Dê uma olhada nisso! Caramba! Oh! Ah! Eu cuidarei disso! Sim? Ah? Não, enquanto eu estiver no spa! Ignore! A mamãe não está respondendo! Depende de mim! Quero um carinho do Sr. Hot Dog! Eu tenho giz de cera azul! Vamos fazer um desfile de moda! Ok, o papai precisa de um descanso! Espere um pouco! Por que não pensei nisso antes? Só preciso disso! E de um ralador de queijo, é claro! Vamos fazer chover! Aqui vai! Como se fossem granulados! Uau! Não é lindo? Veja! Mas ainda não terminamos! Traga o calor! Os pedaços de giz de cera estão derretendo! Está vendo? Agora eles não serão desperdiçados! As lágrimas acabaram! E temos uma camiseta novinha em folha! Uau! Adorei! Veja todas essas cores! É como se fosse confete ou algo assim! E estamos comemorando! Todos são convidados para essa festa! Obrigada, papai! Ok, agora não se mexa, ok? Preciso escolher o ângulo certo! Fique assim mesmo, está ouvindo? Uh! Demais! É preciso espalhar um pouco! Aqui! Está bom? Ah! Não ficou nada parecido! Hum! Ei! O que está acontecendo? Parece uma pintura furiosa! Acho que ficou um pouco melhor! Ou será que não? Ah! Eu desisto! Não fui feito pra isso! Alex! Todos os artistas precisam praticar! Mas estou muito frustrado! Vou te dar uma pequena dica! Cole o papel com fita adesiva! Em seguida, aplique a tinta! E use um raspador para espalhar! Em seguida, faça a mesma coisa com outra cor! Você pode escolher alturas diferentes! Está vendo? Essa fita branca também pode ser útil! Agora eles parecem gatinhos, está vendo? Oh! Contornar as formas faz as coisas se destacarem! Você pode se divertir com os detalhes! Eles não são simplesmente fofos! É hora de retirar a fita adesiva! Tcharam! O que você acha? Uau! Você fez isso? Eles se parecem com o meu gatinho! Agora é minha vez! Como me sair? Você é a melhor! Estou queimando! Mas eu estou com tanto frio! Odeio ficar doente! Sinto muito que você esteja doente, querida! Essa temperatura está subindo rapidamente! Você precisa tomar um remédio! Vamos lá, S! Isso é sorvete? De jeito nenhum! Eu não quero isso aí! Sorvete? Não se pode comer sorvete quando você está doente! Por favor, papai! Não faça esses olhinhos de cachorro abandonado! Eu te amo! Não! Preciso resistir! Não posso! Você é o meu herói, papai! Pelo menos era o que eu pensava! Agora eu estou me sentindo péssimo! Mas espere! Eu tive uma ideia! Me dê essa coisa! Com licença, vou pegar isso emprestado! Muito obrigada! Agora, mãos à obra! Talvez eu não possa comprar um sorvete para a S! Pelo menos não da maneira que ela espera! Mas isso deve me devolver algum crédito! Você já está reconhecendo, não? Agora, recorte! Porque está na hora de adicionar cor! Bastam algumas gotas! E você pode escolher as cores! A S adora todas as cores do arco-íris! Por isso escolhi muitas! Agora, aplique um pouco mais de cola! Certifique-se de espalhar em todas as bolas! É hora de confeitar! Bem, pelo menos eles se parecerão com confeitos! A cola é para que fiquem no lugar! Dê uma sacudida! E está pronto para ser usado! Ainda está com vontade de tomar um sorvete? Você mente! Ok, vou deixar ele aqui! Me dê! Viva! Obrigada, papai! Remédio? Sei! Está bem! Aí vem o trenzinho! Finalmente o último prato! Ninguém está olhando! Não consigo tirar a S da cabeça! Meu único e verdadeiro amor! Olá! Você está linda hoje, S! De verdade! Que bom ver você também! Isso é para você! É mesmo? Isso é muito legal! E está vazio? Por quê? Isso é estranho! Tenho que pensar em um bom presente! Do que a S gosta? Dinheiro? Eu tenho! Mamãe! Preciso de dinheiro para dar a S! Por favor! Dinheiro! Dinheiro? Ok! Tudo bem! Aqui! Moedas? É dinheiro! É tudo que eu tenho! Que chatice! Eu só quero verde! E agora? Desculpe! Mas e quanto a isso? Péssimo! Ok! Já sei! Espere! Isso com certeza derreterá o coração da S! Use bastante sabão! Em seguida, use um pincel para misturar tudo! Agora você tem sabão colorido! Use um cortador de biscoitos em formato de coração! E deixe ele pegar um pouco de espuma! Está vendo? Agora carimbe! Hop! Você pode fazer um monte deles! A S nunca vai me amar! Hã? Talvez você possa dar isso a S! Uau! Obrigado, mamãe! Ei! Oi, S! O que está acontecendo, Alex? Eu fiz isso pra você! Sério? Isso é muito legal! São chocolates? Eu amei! Não foi nada!